Aê, só qualidade e lançamento brabo, anota a placa, é o funk da quebrada, neguinho A mulher é fudo, aqui tudo, desse jeitinho tu choca o pretão Absurdo, ela é muito, muita areia pro seu caminhão Todas em sol e pimenta, chega roubando a cena Pede vizinha vermelha, olha o cabelão da morena Sem piadinha, respeite, ela adora uma encrenca Deve a chama no problema, e não esquenta a cabeça Deixa ela quebrar, deixa ela cansar, deixa ela viver Deixa ela causar, deixa ela quebrar, deixa ela cansar Deixa ela viver, deixa ela causar Saber, que eu fiquei hipnotizado com esse teu charme Você toda linda, usando um look da fame Me provocava com esse sorriso covarde Rebola pra mim, meu amor, desce mais uma dose de licor A noite toda na tua intenção, fala pro pai Só me diz qual vai ser Eu topo qualquer coisa se for com você Tipo ilusão de ótica, quando avistei essa mina gostosa Vem com a mina perigosa, ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro Ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência, né? Pois é Eu encontrei a mina ralé Eu encontrei a mina ralé Eu encontrei a minha futura mulher 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 Eu encontrei a minha futura mulher